Como é namorar ou tentar namorar o Mateo em Pushing Permit? Ele te odeia. Todo mundo sabe que ele te odeia. Ele ama cuidar das plantas. Ele não confia em você e acha que você dá azar. Ele ama tomar chá. Ele às vezes precisa de ajuda, mas não da sua ajuda. Eu já falei que ele te odeia? De tanto insistir, ele acaba se abrindo mais pra você. E por algum motivo, você se apaixona por ele e decide se declarar. Ele te rejeita. Na mesma noite, o prefeito diz que você vai ter que se mudar e Mateo ouve. No outro dia, você vai até o trem pra resolver a mudança. Mateo aparece e briga pra não deixar você ir. Mas na verdade era só uma mudança de casa, não de cidade. Mateo então se declara. Ele diz que não consegue pensar em ficar sem você. E no fim, vocês vivem felizes.